O Web TV Redentor, transmitindo via internet. No dia 16 de abril, faltando 98 dias para a JMJ, os eventos da contagem regressiva dos 100 dias foram encerrados com a celebração eucarística na Capela de São Miguel Arcanjo. A Jornada Mundial da Juventude é para toda a cidade do Rio de Janeiro. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e também para as comunidades. Por isso estamos aqui, na comunidade da Mandela, no Complexo de Manguinhos. A última missa em comemoração dos 100 dias para a JMJ. Por que não uma missa? A jornada vai acontecer em toda a cidade. Ela vai acontecer nos pontos normalmente famosos, os pontos turísticos, mas ela vai acontecer, acima de tudo, onde a igreja está presente. E onde a igreja está presente, está presente o ressuscitado. A Santa Missa foi presidida pelo diretor executivo do Comitê Organizador Local da JMJ, Monsenhor Joel Portela. Diretores do Col também marcaram presença. E pela primeira vez, o coral dos voluntários cantou oficialmente. Cerca de 200 pessoas participaram da celebração e tiveram a oportunidade de venerar a relíquia do Beato João Paulo II, idealizador da Jornada Mundial da Juventude. Os paroquianos saíram emocionados com a experiência de terem a jornada bem pertinho de casa. Primeiro, é uma alegria muito grande ver a preparação da jornada em nossa comunidade. Por sermos uma comunidade carente, não acreditava que tivesse um evento aqui. Aqui sempre achei que fosse para o centro, zona sul, zona oeste, comunidades maiores. Mas é uma alegria, de fato, ver a jornada acontecer na minha comunidade. Primeiro, por ser uma comunidade que se trabalha muito, se batalha muito por jovens. Eu trabalho com jovens desde os 13 anos e nunca tive a oportunidade de ver a jornada de perto. Agora, de fato, ela vai acontecer na minha casa, na minha comunidade. Essa é uma alegria que ninguém, nada me tira. A alegria de estar reunido com o povo de Deus. E para a alegria de todos, o qual propôs para que entre na agenda do Papa Francisco durante a jornada uma visita a alguma comunidade da cidade. No início de maio, nós teremos essa programação. Ela não depende só do sonho nosso, do sonho de cada católico, do rosto de cada criança que está aqui olhando para nós. e da alegria do Santo Padre em se encontrar com essas pessoas. Depende de mobilidade, depende de distância, depende de uma série de questões que precisamos. A jornada se constrói a muitas mãos, mas o sonho é que ele esteja, sim, junto aos sofredores, aos crucificados. Após a celebração, a comunidade ofereceu com muito carinho aos diretores e voluntários do Col um delicioso almoço.